Quando a gente se encontrar tudo vai ser tão perfeito Eu quero ser feliz demais e eu vou aliviar Este aperto no meu peito, que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo o teu calor, sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você estou esperto, já me acostumei com o seu jeitinho De falar no telefone, besteirinha pra me conquistar Quando eu te pegar, cê tá perdido Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com carinho Coitada de quem acreditou Eu te prometo dá carinho Mas gosto de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe um dia a gente possa se encontrar de novo Te prometo dá carinho Mas gosto de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe um dia a gente ainda possa se encontrar De novo Te prometo dá carinho Mas gosto de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe um dia a gente ainda possa se encontrar Te prometo dá carinho Mas gosto de ser sozinho, livre pra voar Mas gosto de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe um dia a gente ainda possa se encontrar De novo